E aí meus amigos, hoje aqui um vídeo bem legal, então vai deixando aquele like maroto aí no vídeo, se inscreva no canal Faça parte dos nossos amigos do Instagram, quer trocar uma ideia comigo lá no Instagram, curta a página, deixa lá sua mensagem Estarei respondendo em breve, bom, uma peça aqui que poucos trocam, mesmo ela com defeito, o pessoal vai deixando aí, vai deixando passar É o parabarro, olha esse parabarro aqui, todo arrebentado, bom, quando eu comprei esse carro, estava faltando alguns parafusos E justamente esse aqui de baixo estava solto, o outro lado não, estava certinho, bonitinho Esse daqui estava solto e o pneu comeu aí, o antigo dono nem prestou atenção E quando eu vi isso daqui, até demorei para trocar, vou trocar agora Eu comprei uma peça aqui paralela, depois eu deixo o link para vocês aí E qual a importância do parabarro? Se você está sem parabarro ou está quebrado mais aqui para cima, em dias de chuva, você vai passar na lama Você vai jogar essa sujeira toda ali para dentro do cofre do motor E não é indicado, né, você está rodando sem o parabarro E é bem provável que esteja bem sujo aí, abaixo do parabarro Então vamos começar a soltar esse parafuso Bom, legal, todos os parafusos, vamos começar a soltar aqui Olha a quantidade de sujeira acumulada aqui, isso tudo aqui é barro Nossa, veio um jeito aqui de tirar sem fazer muita bagunça Olha só, hein Vamos jogar isso aqui num cantinho aqui para evitar que dê muita sujeira aqui na garagem Deixei aqui uma sacola aqui debaixo, para a gente poder ir recolhendo aqui Bom, aproveitei E dei aqui uma lavada Geral que só bate água mesmo, nada demais aqui Olha só, agora sim Agora a gente pode iniciar aqui a montagem do parabarro Bom, a posição aqui não tem muito mistério A mesma posição que você retirou o outro Você vai Já deixar aqui mais ou menos, ó Na posição E vai começar a colocar os parafusos E vai começar a colocar os parafusos Bom, olha aí como é que está ficando Agora só falta esse aqui Agora só falta esse aqui Tem que ajeitar ele E aquele dali Tem que chegar um pouquinho para o lado Tem que ir ajeitando Não tem como Aí depois você vem apertando ele todinho Olha só Que top Que ficou Ficou com nenhuma borda para fora Ficou Bem certinho Todos os parafusos encaixados Até que para uma peça paralela Chinesa Chinesa Xing Ling brava mesmo Até que ficou Bem legal Acho que essa marca aqui é BB Tem um BB aqui Não sei se Se é realmente essa marca Mas Aí, ó Mas ficou Bem top Bem legal Então dá uma olhadinha no seu E vê como é que está Se já estiver aí, ó Né, danificado Troque Não dê bobeira Troque a peça Que você vai evitar que suje Bastante o seu motor Se você passar em dias chuvosos Valeu Se já gostou Vai deixar naquele like É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau